Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a simulação aqui do UFC 2, o grande evento que vai ter hoje e Amanda Nunes vai fazer uma luta contra a Shevuchenko, a Valentina Shevuchenko, vai ser uma grande luta então é isso aí, mais um simulado aqui no PS4 do UFC então é isso aí, fica com o áudio original do game e deixa seu like e comenta para ajudar na divulgação um abraço a todos e fui! que chutaço, defendido na hora exibindo muito reflexo para esquivar e um ótimo golpe na resposta achou a brecha e mandou um gancho manda outro gancho achou espaço para alguns golpes na linha de cintura conectando e pontuando aos poucos, bom trabalho conseguiu acertar um soco ali, boa combinação da Nunes a mão direita não conectou, bons golpes na região do abdômen mudando a posição agora um chute circular na cabeça bloqueou e o golpe não acerta chuta novamente a cabeça e aí um chute atrás do outro chute frontal direto no maxilar boa sequência de chutes erra o chute circular e chuta a perna forte golpe na cabeça ela ficou lá fechou o caixão muito bem colocado o golpe que terminou essa luta veio com potência, foi preciso e inesperado não houve nem chance de se defender vamos dar uma olhada nos destaques da luta agora vejam, de novo um blackout geral mais uma que pegou na cabeça e mantou para a vala agora com decisão oficial, Bruce Buffer ladies e gentlemen, referee Eve LeBing has called a stop to this contest about 2 minutes, 26 seconds in the very first round playing the winner by and still the undisputed UFC baton weight champion of the world Amanda Lioness of the ring Newden Amanda Lioness of the ring Nunes mantém o título de campeã na categoria peso galo see you swinging see you swinging e aí